Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça afasta a exigência de sobrepartilha de imóvel doado aos netos com uso fruto dos pais. O colegiado analisou o processo onde um ex-marido pleiteou na justiça a metade do valor do aluguel de um imóvel que havia sido doado para os filhos dele e que tinha o ex-casal como beneficiário do uso fruto vitalício. O pedido foi ajuizado 21 anos após a separação de fato do casal que aconteceu em 1994. No divórcio que foi homologado em 2002 não foram fixados alimentos e o ex-marido que havia saído de casa na separação não manifestou pretensão alguma em relação ao direito de uso fruto sobre o imóvel. Em primeira instância, o pedido foi negado sob o entendimento de que a não fruição do bem pelo ex-marido causou a extinção do uso fruto, ainda que este fosse vitalício. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença, mas por fundamento diferente. Para o tribunal, deveria ser feita a sobrepartilha do imóvel, tendo em vista se tratar de patrimônio comum não partilhado na ocasião do divórcio. No STJ, a terceira turma afastou a necessidade de sobrepartilha. Para os ministros, em tal situação, a sobrepartilha não é cabível, pois se trata de propriedade dos filhos. Além disso, o relator, ministro Vilas Bosco Eva, destacou que o ex-marido não contribuiu após o divórcio com o pagamento dos impostos e das despesas de conservação do imóvel, o que configura a situação de abandono, uma das causas de extinção do uso fruto.